A movimentação do Merle, ele tenta o toque na frente, ela vai cair na ponta esquerda, chega por ali, Diego Tardelli, antes dele, chega o São Paulino e domina, domina e toca aqui atrás pra Miranda, Miranda domina, vai perder, roubou, Diego Tardelli, pintou o gol do Galo, Tardelli vai fazer, bateu, caixa, 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 caixa. O gol do Galo! Tardelli não, Lisgalo, Tardelli não, Lisgalo, no comecinho do jogo, o zagueirão foi tentar sair jogando, Miranda perdeu, roubou, Diego Tardelli, é do Galo, é do Dom Diego, Tardelli, ô Roberto! Que brincadeira que custou caro em Miranda, pra cima do Tardelli, e aí, foi tentar sair jogando, Tardelli deu o ladrão na bola, penetrou com tranquilidade, esperou a saída do goleiro tênis, de perna direita, uma bomba, Tardelli, explode o coração alvinegro de alegria, Galo a zero. Vai pra cima o time do Galo, giro de bola pra Serginho, tá jogando muito, tá gastando a bola Serginho, na arrancada, linda a bola do Serginho, tabelou, comédia Luiz recebeu, vai fazer, bateu caixa. Caixa, 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 caixa. Galo! 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 Nós somos... E... Camigúnio! Serginho, na tabela, comédia Luiz, recebeu na frente, ainda teve tempo de ajeitar pra perna direita, no canto esquerdo, guardou... Ser... Serginho, é o nome dele, é do Galo de novo, Serginho no fundo do gol. É o perigoso, muito perigoso, Serginho sabe que ele caixa, que ela gosta, ele caixa, que ela gosta, 2x0 pro Galo, Damião. É a volta do segundo volante, é a volta do volante, Serginho, é a volta do cara, ele tem a cara do Galo, ele tem o Galo no peito, ele dominou, Serginho, ficou de frente pro goleiro, viu a saída do goleiro, e bateu em high definition, lá no canto, sem pega, com 180 linhas, Serginho, Sérgio Antônio Borges Jr., Serginho, mexe, remexe, estremece, enlouquece a nação atleticana, Serginho, Galo 2, São Paulo, A tricolor, nada.